E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Um vídeo muito especial aqui pro canal, velho Nós finalmente aqui no canal Ender Games Batemos 50 inscritos, galera! Sinceramente, eu nunca pensei que eu ia chegar a essa marca Eu nem pensei que eu ia ter um canal de, tipo, 10 inscritos Mas graças ao apoio de vocês, a vocês que viram os vídeos Que compartilharam os vídeos, que deram like nos vídeos O canal conseguiu bater essa meta de 50 inscritos Muito bom, galera! Eu não tô acreditando que eu bati 50 inscritos, mano Eu, tipo... Velho... Como, velho? Eu não sabia que eu ia conseguir essa marca, sinceramente Mas... Como eu trabalho duro e eu consegui E graças a vocês, principalmente a vocês Eu consegui bater 50 inscritos Muito bom, muito bom, galera! Muito obrigado! Do fundo do coração Obrigado mesmo! Mas, bom... Eu não desligamos em frente, não é mesmo? Então, a nossa próxima meta é de 60 inscritos, galera! É isso mesmo! 60 inscritos, galera! Por que 60 inscritos? Porque se nós batermos a meta de 60 inscritos até o fim de janeiro Eu vou fazer uma live Eu vou fazer uma live Finalmente, vocês tentam... Vocês pedem lá... Na Inter faz live, faz live, faz live Eu vou fazer live de saia na arena Ou de qualquer outro jogo que vocês pedirem na hora Eu vou lá no meu twitter quando for dia da live Quando nós batermos 60 inscritos Vocês vão lá no meu twitter e comentem os jogos para eu gravar Falando nisso, não liguem na descrição Tem o meu twitter e o meu instagram Me sigam lá e perguntem coisas por lá Se vocês quiserem saber do canal Lá eu sempre posto as novidades mais cintas do canal, né? Mas, bom... É isso, né, galera? É isso que eu queria dizer aqui para vocês Se você gostou, deixe seu like, por favor Compartilhe o canal, porque, já sabe, né? 60 inscritos Uma live 60 inscritos até o fim de janeiro Uma live muito especial E 100 inscritos Até o primeiro semestre de 2018 Eu vou finalmente fazer uma coisa Que eu sempre quis fazer na minha vida, sinceramente Uma coisa... Vou fazer o maior especial que eu já fiz na minha vida Vai ter literalmente... Eu já vou dar um pequeno spoiler Um pequenininho spoiler aqui Todo dia Literalmente todo dia Vai ter dois vídeos com mais de 30 minutos Não importa o que eu vou fazer Se vai ser episódio de Pokémon Se vai ser Saiyan Arena Battle of Siding War Dragon Ball Z Tenkat Vai ter sempre dois vídeos por dia Com mais de 30 minutos Durante todo mês de junho Porque é o mês do meu aniversário, né? Ou seja, o primeiro semestre acaba em junho E no mês de junho Se nós não temos 100 inscritos Todo dia Dois vídeos de mais de 30 minutos Para vocês, galera Mas, bom... Antes que algumas pessoas perguntem É... Por que que no vídeo anterior É... No vídeo anterior não No vídeo de... Das novidades da beta De... Dragon Ball FighterZ É... Eu não coloquei o card lá de... Para vocês votarem se eu posto assim mesmo No vídeo de Dragon... De Dragon Ball Z Novel 2 Ou não É porque eu simplesmente esqueci Mas nesse vídeo eu não vou esquecer Tanto que eu nem vou colocar intro Eu vou marcar um tempo aqui E... Bom... Tá aparecendo o card aí para vocês agora, né? Para vocês votarem E é isso, galera É isso que eu queria avisar para vocês E também se vocês querem saber Como é que é o vídeo de Dragon Ball Z Novel 2 Vai no meu outro vídeo lá Das novidades da beta De Dragon Ball FighterZ, beleza? Mas, bom... Esse foi o vídeo Se você gostou, deixe seu like E... Alô?